Eu vou sentir muitas saudades Vem filho Vem ficar aí junto gente É que eu acho que não estou mostrando aí pra vocês Infelizmente vocês não podem dessa vez Tchau Fala Galerinha Tudo beleza? Bom gente, o que vocês viram aí no título É 100% real A gente vai se separar mesmo A gente vai explicar tudo pra vocês Como é que vai funcionar Mas antes de começar esse vídeo deixe sempre Muito like Quem ainda não se inscreveu no canal? Inscreva no canal E ative o sininho das notificações A receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo Se inscreva também no canal Família Jacubovic Eu tenho postado vários vídeos divertidos lá E no canal dos nossos cachorrinhos Mundo do Pimp e Picles E também no Instagram Galerinha, Mundo da Rei e do Rui E Mundo do Pimp e Picles Então Acompanhe o vídeo Bom gente Eu vou explicar aqui pra vocês O que está acontecendo Eu e o Rui Como a maioria do pessoal que acompanha o canal sabe A gente está junto há 10 anos E eu conto nos dedos As vezes que a gente teve que ficar Um junto do outro Não é? Não é isso aí Foram bem poucas Sempre é por causa de trabalho Sempre né? Quando o Rui precisa Tem algum evento De surf Em algum outro lugar Como teve no mundial de surf Então Ele vai Fica esse tempo Eu fico aqui Que eu também tenho que trabalhar Então fica esse tempo Eu vou ficar aqui Final de semana longe do Rui E o Rui vai estar filmando tudo também Mostrando tudo Como é que vai ser Esse final de semana longe de mim E vamos ver né? Se a gente vai sentir muita saudade Se a gente vai chorar Vai acompanhando aí A gente vai mostrar tudo pra vocês Eu cuidando dos cachorros sozinha O Rui viajando Um pouquinho do evento né? Então galerinha O Rui já tem que ir Ele já está atrasado Senão ele vai perder o voo dele A gente vai se despedir E começar a mostrar tudo pra vocês Bom galerinha O Rui já está indo Então a gente vai se despedir E vamos começar esse final de semana aí Separado Então boa viagem Obrigado Volta logo Quero picles Mas vamos sentir saudades Pimpão Pimpão Que saudade que eu já estou de vocês Vamos sentir muitas saudades Pô cara não Vem filho Vem ficar aí junto gente É que eu acho que não está mostrando aí pra vocês Peraí cara Peraí Infelizmente vocês não podem ir dessa vez Tchau Tchau É gente O Rui foi Então vamos começar esse dia Sem ele Picles já está aflito Querendo ir a 3D Vamos lá né Fazer o que? Vamos lá Já estou aqui No caminho do aeroporto Já estou morrendo de saudade Da Ria Do Pimp e do Picles Mas vamos lá né Não é muito tempo Mas mesmo assim a gente fica morrendo de saudade Daqui a pouco eu estou de volta Já estou aqui no aeroporto Cheguei um pouco atrasado Estou meio nervoso aqui Correndo Para pegar o voo Já estou aqui na fila Vamos esperar Mas vai dar tudo certo Nossa gente É muito ruim viajar sem a Ria Estou acostumado Sempre estar aqui no aeroporto Com ela A gente ir junto Viajar sozinho É muito ruim Estou morrendo de saudade Gente Tive que correr aqui Se não ia dar tempo Até com o cinto na mão Deu tempo nem de colocar Depois do Onde passa A polícia federal Caramba cansei Mas vai dar tempo Por 10 minutos Quase que eu não consigo pegar esse voo Bom galerinha Como vocês podem ver Eu estou preparada Para ir para a academia É a primeira coisa Que eu vou fazer Sem o Rui Vou fazer um pouco De exercício de manhã Estou aqui Vou mostrar meu look Para vocês É um macacão Com uma blusinha Polaina rosa Para combinar Com rosinha daqui E um elástico Que não pode faltar Para eu prender o cabelo Na academia Gente Não reparem A bagunça Que está a casa Uma das coisas Que eu vou aproveitar Para fazer Com o Rui viajando É dar uma arrumada Nessa casa Mas primeiro Vou fazer esse exercício Que eu faço Todo dia de manhã Eu dou uma corrida Faço alguma coisa Para exercitar Que faz muito bem Para a saúde E enquanto isso Rui está a caminho Do aeroporto Então vamos lá Galerinha Já estou aqui No aeroporto de São Paulo O voo foi Tranquilão Show de bola Agora Vou começar A organizar aqui Lá para o evento Mas olha só Cheguei aqui Olha o que eu dou de cara Buffê da Pizza Hut Ah Vou ter que passar lá antes Vou comer Muito É galera Já estou aqui Pizzazinha Meu refri Maravilha Aeroporto de São Paulo Tem essa Pizza Hut Com rodízio O único ruim É ter que comer sozinho Sem a Renata Mas vamos lá Pelo menos Vou matar a minha fome Bom galerinha Agora Eu vim dar uma voltinha Com o Pimp Aproveitar Que acabei de Sair da academia Para fazer um pouco Mais de exercício E exercitar ele também Que ele precisa Exercitar um pouco A patinha Né gente Do jeito certo Lógico Olha ele dando o oi Para vocês Ele quer a bolinha Passeio O Picles ainda Não pode passear Falta pouco Mas ele ainda Não pode descer Né Por causa das vacinas Para ele não pegar Nenhuma doença Mas daqui a pouquinho Eu subo E fico lá Dando uma atenção Para ele Enquanto isso Vamos dar essa volta Com o Pimp Já deixei as malas No quarto Já dei uma organizada Lá Agora estou aqui No restaurante Do hotel Sozinho Para variar Eu acho que Uma hora de comer É uma das piores horas Sozinho É muito ruim Comer sozinho Mas vamos lá O tempo Pelo menos O tempo já está passando Daqui a pouco É hora de voltar para casa Encontrar a rede novo Bom galerinha Passei com o Pimp Tomei banho Eu já estou morrendo De saudade Gente Eu sei que pode parecer bobeira Mas como eu falei No início do vídeo Para vocês A gente sempre está junto A gente É A gente conta nos dedos Às vezes Que a gente Passou uma noite separada Desde que a gente Começou a namorar Então É Eu já começo A ficar triste Desde o início Mas vamos ocupar a cabeça E vamos continuar esse dia Tem muita bagunça aqui Gente Muita bagunça Nessa casa A gente não teve tempo De arrumar Então vou arrumar A casa Sobrou para mim Já que o Rui foi viajar Vou arrumar a casa aqui Para deixar ela Um brinco Para quando o Rui voltar Vamos lá Bom gente Tudo terminado Tudo arrumado Finalmente E agora eu vou editar Uns vídeos Que eu e o Rui gravamos Para poder colocar no canal Então vou lá para o meu quarto E vou trazer os cachorros Para editar os vídeos Bom galerinha Não sei se vai dar Para ver O Rui está aqui Deitado Tirando uma sonequinha No solzinho Aqui na beirada da cama Picles está comendo E eu estou aqui Editando Gente Editando os vídeos Já falei com o Rui Ele chegou bem Está tudo certo Por lá A gente só está com muita saudade Um do outro Então vou continuar aqui Editando E quando eu terminar Vou ficar um pouquinho Com os cachorros Para dar um pouquinho De atenção para eles Gente Vim aqui na parte de fora Do evento Para poder falar Porque lá dentro Está muito alto O evento está um sucesso Show de bola E olha lá dentro Lá que está rolando A bagunça mesmo Galerinha Já é de noite Eu demorei muito tempo Para editar E agora eu fiz Uma pipoquinha Vou colocar um filme Para eu assistir Com os cachorros Para finalizar esse dia Sem o Rui Infelizmente Eu estou Muito triste Com muita saudade Mas pelo menos Eu tenho os cachorrinhos Para me fazer companhia Né gente Eles são assim Os amores E estão ocupando O meu tempo E me deixando Mais felizes Nesse final de semana Sem o Rui Só não sei Se eu vou conseguir Assistir esse filme Né Que eles não param Mas eu vou assistir aqui E amanhã Eu volto Para falar com vocês Bom galerinha Eu acordei super atrasada Porque a academia Aqui no domingo Fecha meio dia Então eu quero ir Aproveitar para ficar Bastante tempo Fazer bastante exercício Lá Acabou que ontem Eu e o Rui Quase não conseguimos Nos falar A gente se falou Só por mensagem No whatsapp Mas a gente não conseguiu Não deu tempo De ele me ligar Ele devia estar Bem enrolado Lá no evento Então a gente não conseguiu Se falar direito Mas hoje ele chega Eu estou muito empolgada Então vou agora Correr para a academia E eu quero ver também Como é que vai ser A reação Do Pimp Do Picles Quando ele chegar Porque o Picles Por exemplo Nunca ficou tanto tempo Longe dele Gente Um final de semana Inteiro O Picles nunca ficou Na verdade Eu acho que o Picles Nunca dormiu Uma noite sem ele Gente O Pimp Já sim Mas ele fica Muito deprimido Gente Ele ficou Comeu pouco Sabe Sempre que o Rui Não está por perto Dá para ver Que ele fica tristinho Então vou correr Para a academia Para eu conseguir Pegar ela aberta Para dar tempo Deu malhar legal E mais tarde Eu volto aqui Para vocês Galera Estou aqui no aeroporto Estava tentando Antecipar o voo Porque eu não estou Mais aguentando Saudade da Rê Consegui Consegui antecipar Vou 5 horas Antes para o Rio Para poder ver Eu estou morrendo Que saudade Não aguento mais Ficar longe dela Galerinha Eu acabei de chegar Aqui da academia Estou toda Meio descabelada Ainda E enquanto eu estava Na academia O Rui me mandou Uma mensagem Gente Vocês não vão acreditar O voo dele Era às 5 da tarde Então ele só devia chegar Aqui umas 7 8 da noite Mais ou menos Ele foi para o aeroporto Tentar ver se trocava O voo dele Para mais cedo Ele conseguiu trocar Gente E já está lá Já vai embarcar E daqui a pouco ele está aqui Eu estou muito animada Então vou correr Tomar banho Me arrumar Dar uma arrumadinha na casa Que já está arrumada Mas dar uma limpadinha Para poder esperar ele Para ver Ai meu Deus Estou muito animada Para quando ele chegar Quero ver a reação dos cachorros também Então continua acompanhando aí Gente O Rui já chegou Ele me mandou uma mensagem Avisando que já chegou No condomínio Está subindo Os cachorros mal sabem Vem aqui Eu quero ver Qual vai ser a reação deles Vamos ver Qual vai ser a reação deles Continua acompanhando aí Ai eu estou muito ansiosa Quem é? Quem é? Quem é? Meu papai Meu Deus Meu Deus Venham Venham Meu Deus do céu Venham 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 Ai que saudade Gente Ai que saudade Que eu estava Ai que saudade Que eu estava Eu também Muita saudade Mas gente Eles vão primeiro Não tem como Eles nem me deixam ir Desesperar Olha a alegria Dele Gente Eles estão Desesperados Gente Tem ruim para todos Calma Tem ruim para todos Ai que saudade Gente Ai que saudade Que eu estava Olha Eu estou tomando Várias mordidas Olha Pera ai gente É a bola Pera ai que eu vou pegar Aqui a câmera Gente O Rui já chegou Já matou um pouco As saudades Dos cachorros Minhas De todo mundo Já tomou banho Meu Deus Já se organizou Para a gente vir aqui Falar com vocês Gente Eu não sei se vocês viram Mas os cachorros Não deixaram Eu chegar perto dele Quando ele chegou Não deu nem para eu dar Um abraço direito Eles ficaram pulando Entre a gente Mordendo o pé Porque eles queriam Muito falar com ele Né É a mordidinha De saudades Mordidinha De saudades Mas agora Já consegui Falar com ele É A gente sentiu Muita falta Um do outro E a gente ficou Muito feliz Que você conseguiu Antecipar o voo É Eu também Fiquei feliz Em quadro Por eles três E por conseguir Sair fora logo É gente A gente estava Com muita saudade Que bom Que ocorreu Tudo bem Na viagem dele No evento E eu fiquei também Aqui muito bem Com os cãezinhas E agora A gente vai aproveitar Um pouco Para matar mais As saudades Não é É isso aí Então galerinha Não se esqueça Segura que ele está Vem cara Que saudade Ele está morrendo muito Ai gente Eu estava com muita saudade Mas não Vem filho Vem de fora Vem de fora Malucos Ai está me trucidando Gente Então ó Se vocês gostaram Muito do vídeo Vai deixando Muito like E quem ainda não Se inscreveu no canal Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Para receber o aviso Assim que nós postarmos O vídeo Se inscreva também No canal Família Jakubovic Que eu tenho postado Muitos vídeos divertidos lá E no canal Dessas feras Que me fizeram Muita companhia Mundo Do pimp Soltou um pum Soltou um pum Você soltou um pum Tá bom o cheiro Nossa gente Eu estava aqui Tentando me controlar Tem um cheiro horrível Tá sem visto galerinha Só acho que não dá Para vocês sentirem Ai se inscreve no canal Desses pumzontis Pumzentos Mundo do pimp Picles Mundo do pum E no nosso Instagram Também gente Mundo da Rê E do Rui E o mundo do pimp E picles Então Nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.